Priscila Aplicativos e Sites Oi galera, e aí pessoal? Hoje vou mostrar pra vocês como colocar GIFs mais do que você imagina Primeiro você vai em galeria Foto bacana Pra postar no Instagram E agora a gente coloca GIFs Quando você clica em GIFs Aparece em alta Que não são todos os GIFs É só os que estão em alta E tem muito mais GIF do que você imagina No meu caso, eu quero um GIF de vestido Então eu vou pesquisar vestido Porque a pior coisa é você postar uma foto no Instagram pessoal E você não ter aquele GIF adequado pra colocar É muito triste Aí, coloquei aí o vestido E eu poderia pesquisar saia, poderia pesquisar relógio Estão números GIFs, eu acho que tem mais de 100 É só colocar na lupinha e pesquisar que você tem uma variedade Vou colocar brincos Aí vai aparecer os brincos aí Poderia colocar faxina Eu já achei vassoura de fazer faxina No GIF Eu achei tanta coisa Pra postar no Instagram aí pra vocês Aí eu vou colocar a legenda, né Depois eu vou fazer um tutorial Só de legenda do Instagram Pra vocês Porque eu sou assim, pessoal Eu faço aquilo que eu sei, né O que eu não sei eu não falo Mas o que eu sei eu falo Isso aí é tutorial Aí, olha aí, ó Como se livrar de uma roupa Que é um... De uma roupa em bom estado aí Que é um vídeo muito legal pra vocês E eu vou aí Ó, colocando, 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 colocando Olha aí, ó Como tá legal Ai, que bonitinho Olha a menina com vestidinho Olha o GIF com vestidinho Como tá fofo Ó, tá rodando com vestidinho O brinquinho Olha aí como tá lindo, né Tá show Então, olha aí Ela tá rodando Aí, eu vou... Eu tô... Eu vou postar, né É só o tutorial de GIF Esse aqui, pessoal Vou postar aí Olha aí como vai ficar Ó, olha que bonitinho Ó, que fofo Se inscreva no canal, Priscila A Clica aí embaixo do vídeo E inscrever-se Também aproveita, pessoal Já dá aquele like maroto E compartilha essa dica Pra aquela sua amiga Que não sabe postar no stories Que não sabe postar GIF E... É... Me sigam lá no Instagram Arroba Canal Priscila A Também veja outras, outras, outras Dicas do aplicativos e sites Em breve, mais dicas do Instagram E aí... E aí...